Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do BIM trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal galera e dessa vez a gente tá aqui no servidor avançado do Free Fire, beleza pessoal? Acabou de atualizar, a gente já baixou, já fiz todos os downloads que o joguinho aqui pede né galera? A gente vai tá olhando aí tudo de novo que vai vir no Free Fire, esse servidor avançado pra você que não sabe é um servidor que o Free Fire mostra tudo que vai vir de novo pra gente e depois vem no nosso jogo esse aqui não é o jogo que você joga, esse aqui é um jogo antecipado que eles estão mexendo e tudo que vai vir de atualização eu vou tá falando pra vocês hoje e eu vou falar pra vocês veio muita coisa top, muita coisa da hora, então fica ligado, não vai ser só esse vídeo que eu vou trazer aqui no canal vai ter vídeo de novos modos aqui desse servidor avançado, vai ter vídeo de muita coisa, tá bom pessoal? Então ó, talvez hoje saia 3 vídeos no canal, tá bom? Esse agora e mais 2, fica atento de tarde, tá bom galera? Então bora lá? A gente vai começar falando sobre o nosso querido HUD A Garena lançou aí 3 slots de HUD pra você tá salvando aí no seu jogo, pra quem lembra era só 2 né pessoal? Agora o Free Fire lançou 3 HUD aí, é dependendo da maneira que você gosta de jogar, 2 dedos então outro modo CS você joga de um jeito, no modo Battle Royale você joga de outro então você agora tem 3 HUDs aí pra vocês deixar ativado no seu jogo Beleza galera? Então vamos pra mais uma novidade aí, servidor avançado, que é a nossa mira redonda pessoal Ah, se você vier aqui em configuração, eu vou abrir lá no modo treinamento Vocês estão vendo aqui, tá meio bugado, tá escrito T37 Reloading, Setting e aqui também tem outro item bugado que é o Crosshair Esse Crosshair basicamente é uma nova mira que o Free Fire lançou, que eu vou mostrar pra vocês agora e esse aqui é o sistema de carregamento novo Então vamos lá pra nossa ilha de treinamento, que eu vou estar mostrando pra vocês aí essa nova mira, tá bom pessoal? Eu achei muito legal, eu já testei logicamente, já joguei Então essa nova mira, eu achei muito da hora Vamos pegar aqui, tolinha desert Ó, vocês estão vendo que a mira é redondinha aqui galera? Ó, a mira agora tá redonda Se você guarda a arma, fica só um pontinho, tá vendo? Fica só um pontinho Pô, mas sempre não foi assim Bim? Não Quando você puxa a arma, fica esse campo redondo aqui né? Ó, vai lá, dá uns capinha Aí vamos supor, a minha arma está descarregada né? Porque eu dei 3 tiros Quando eu carregar, olha o que vai acontecer na nossa mira ó Tá vendo? Aparece o item recarregando Então sempre que você carregar, vai aparecer esse itemzinho Que é esse Reloading né? Pra você que não lembra, a gente carregava a arma só pelo som Né pessoal? Você vinha aqui, pá, dava o tiro Né? Olha lá, você dava o tiro, carregava E você tinha que escutar o barulho da arma carregando Ó, ó, ó o barulhinho Não sei se tá dando pra vocês escutarem Ó Beleza, aí vamos carregar Olha lá, você tem que ter Você tinha que ter a noção Se a arma já estava carregada Normalmente as vezes o cara tá lá no X1 Ele, pá, aí ele carrega Nem chega a carregar a arma Ele já quer atirar Né? Ele vai lá dar um tiro Aí ele carrega Deixa eu dar um tiro Carregou e já quer atirar Mas tem um tempo de carregar né pessoal? Então é muito bom aí Esse modo que a Garena colocou De recarga Né? Pronto, recarguinha aqui Aí aparece o item lá na mira Que você tá carregando Beleza, esse é o Reloading Agora A mira antiga, pra quem não lembra É, essa aqui ó Vamos colocar a mira antiga Pra gente relembrar Essa aqui era a mira antiga Quando você guardava a arma Tá vendo? Ficava esse negócio redondo feio aqui ó Ó Ficava esse negócio redondo Em volta do pontinho Tem o ponto né? Mas era desnecessário ter Ter esses negócios em volta do ponto Né? E eu tô sem a arma Eu tô sem a arma Pra que esse negócio redondo aí Na cara do bonequinho? Né pessoal? É, então você pode vir aqui E tirar esse negócio redondo aí Do pontinho Da mira Né? Aí você pode jogar Vai ficar só essa bolinha aí Do lado direito do personagem Beleza? E a mira pessoal Ela tá mais precisa Pelo que eu tava jogando no No modo clássico A mira parece que tá mais precisa Beleza pessoal Agora A gente Eu vou mostrar aí pra vocês O novo sistema aí De arma Acho que vocês já sabiam né? Do novo sistema É... De arma Vamos vir aqui em arma Vamos vir aqui em arma Pronto Tá aqui ó Não, na verdade não é aqui Tá pessoal? Na verdade é aqui ó Proficiência Né? Eu já joguei Modo clássico Com essas quatro armas aqui ó Com a M4 Com a UMP Com a SCAR E com a MP40 Tá? Essas quatro armas Vocês podem ver que aqui embaixo Eu já joguei 55% Com a M4 55% de partida Com a M4 Se eu jogar mais algumas partidinhas Eu consigo pegar a M4 aqui Por 30 dias Né? Aí eu continuo jogando Jogando, jogando Eu chego a 60 dias E se eu continuar jogando, jogando, jogando Eu pego essa arma permanente Na verdade qualquer arma Que você for jogando Só que agora mostra né? Antes mostrava tipo assim Acabava a partida E aparecia lá A evolução 7% Não sei o que lá E não tinha aí Essa proficiência Pra gente tá acompanhando É... A evolução Das nossas armas Beleza pessoal? E também é óbvio Que o Free Fire Vai lançar novas armas Né pessoal? Então vamos vir aqui Em modo treinamento Bom galera ó Também chegou aqui ó Vamos vir aqui Essa nova arma Chamada Trogon Como que essa arma funciona pessoal? Você tem duas armas Em uma só Entendeu? Você consegue Tá usando ela Como uma Como uma 12 né? Com muita pingarda Muita pelona Inclusive é 3 tiros ó Roubada E se você apertar ali em cima Deixa eu tirar esse negócio Aqui em cima Do lado do menininho Onde sai a Do treinamento Você consegue Transformar ela Em um lança granada Se liga ó Olha que da hora né pessoal Olha que brabo Ave Maria Dois em um Aí você volta pra espingarda Você consegue levar Praticamente ó Você vai tá com 3 armas na partida pessoal Você vai tá com 3 armas aí ó Na sua partida ó Você consegue pegar uma arma de longe 4 armas na verdade né 4 armas Você pode pegar aqui A sua M4 né E uma pistolinha Ou panela Vamos pegar a panela Pronto Pegamos a panelinha Ah não Dá pistola também Tô loucão mano Ave Maria Ó Pistola É A Trogon M4 E panela Ave Maria 4 armas praticamente né pessoal Tá aí ó A Trogon Modo 12 E a Trogon Modo Lança Vamos entrar lá na ilha Pra ver se esse lance aqui É brabo rapaziada Vamos ver aí ó Tá aqui ó Olha a pedra Ah mentira cara Mentira Ai 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 Calma moço Ó é bonzinho hein tropa Bonzinho Aí o inimigo vem rushando igual louco Ó aqui Opa aqui ó Ih caraca Que gelo foi esse Binho Vamos pegar a Trogon Ó a pedra Olha Ô caraca O cara tava ali ó Nem vê esse cara passando pro outro gelo rapaziada Mas tem que ser rápido rapaziada Se você demorar Aí você se lasca aí com essa arma Né Mas Ó ó O cara atirando em mim Olha a pedra Olha a pedra Ó chatão o cara hein Chatão mas matei Beleza pessoal Essa aqui é a nova arma Trogon Eu não sei se vocês vão querer usar E tem também uma nova arma aqui também Né Que é essa guarda chuvinha Só que ela é só pra zoeira mesmo né pessoal Você consegue Tá usando esse guarda chuva aí ó Pra se proteger Não dá pra fazer nada com ele Pelo que eu sei Se tiver como atirar Com esse guarda chuva Vocês me avisam Mas eu acho que Não tem como É só pra defesa E vocês podem ver que tá 100% Né pessoal Ali em cima Você leva dano O guarda chuva Leva dano Né Mas essa arma aqui Eu gostei mano Ó eu achei que eu tava no modo de 12 Tentei dar satisfatório Comenta aí pessoal Comenta aí o que vocês acharam Dessa arma aí ó Arma 2 em 1 Espingarda E lança granada Beleza Bom galera Bom galera Veio outras coisas aí Mas eu vou trazer No próximo vídeo de hoje Tá bom pessoal Próximo vídeo mano Vai ter uma novidade No mapa aberto No Battle Royale Pessoal Que vocês não tão ligado Pra minha Pra minha Melhor novidade Que veio desse servidor avançado Eu sei que vocês querem muito Que eu traga nesse vídeo Mas é O vídeo vai acabar Ficando muito longo Não veio novos personagens Tá pessoal Ainda Talvez a Garena atualiza aí E lance O novo personagem Aqui pra gente ver Que o servidor avançado Ele fica mais ou menos Um mês Pra gente tá conferindo tudo Então ainda não colocaram Personagens novos Né Mas assim que lançar Um novo personagem Eu trago aqui no canal também Fica atento Se inscreve no canal Tá bom pessoal É Não veio personagem E não veio patch Tá pessoal Creio que não Né Já tinha dado uma olhada aqui Não tinha vindo Esse aqui Eu já peguei mano Ou não Ah veio patch Veio patch pessoal Veio esse patchzinho aqui Ó Verdade É porque eu já tinha visto ele No Na propagandinha do Na propaganda do jogo Então por isso que eu falei Que não veio patch Veio esse aqui Que a gente nem sabe o nome ainda Não dá pra saber habilidade Né Com 5 moedas Não sei o que que tá escrito aqui Não faço a mínima ideia E vamos coletar também pessoal Os nossos diamantes aqui ó Esqueci Já ia esquecendo ó Coletar diamante Que a gente ganha gratuita aí Por baixar o servidor avançado Vamos baixar tudo aqui Naquele pique E a gente também ganhou aí Que eu esqueci de falar Ganhamos Esses 15 mil De experiência Pra gente subir o nosso Level Né O nosso nível aí Da conta E a gente Querendo ou não Já tamo aí No level 16 Pra poder conferir as coisas Né pessoal Poder jogar ranqueada Poder testar os modos Né Eu já joguei Já joguei Battle Royale Falta eu jogar ranqueada Pra ver as novidades Mas velho Não perde o próximo vídeo Que vai vir Uma novidade Muito top Desse servidor Tá bom pessoal Então fica atento Assiste esse vídeo Já fica ligeirinho De tarde Porque vai sair Um vídeo top aí De algo novo Que veio no jogo Muito brabo Beleza pessoal Tamo junto galera É nóis Abraço do Binho Até o próximo vídeo Fui, falou, valeu Não esquece de avaliar Com o seu joinha E se inscreve Pra não perder Os próximos vídeos Aqui do servidor avançado E outros jogos aí Que a gente faz Mini jogos Beleza pessoal Tamo junto Transcrição e Legendas por Querida Criança